Música Música Hi everybody Tá gravando? Hi everybody, how have you been? Eu sou a Bianca Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you? Second class of our intermediate course Today we're going to study something very special Hoje a gente vai aprender a falar né Né? 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 Você fala né? Minha família é japonesa, a gente fala muito né Fala muito, porque no japonês existe né Eles falam, sou desse né Né é pra tudo Então né no inglês não é uma palavra só por isso que vai ter uma aula especial pra ela, porque obviamente a gente não ia gravar uma aula pra dizer que né é tal coisa né Né? Agora eu vou ficar prestando atenção quando eu falo né Vamos pensar no né Pra que que serve o né? Da onde ele veio? Onde vive? O que come? O né Né é contração pra gente, a gente juntou não com é Então Tá frio né? Tá frio não é Tá dizendo o que? Está frio Não é verdade? Não está? Você não concorda comigo? O né tá pedindo uma confirmação daquilo que eu já disse Então tá frio né? Eu acho que tá frio Você não acha também que tá frio? Confirma aí comigo Agora em English Como eu falaria isso? In English It's cold Isn't it? Então pra essa expressão Né? É isn't it? Fernando Vocês conhecem Fernando né? You know him Don't you? Nessa frase Né? Virou Don't you? Fernando não chegou ainda Tá atrasado pra gravação Mas ele veio Né? He will come Won't he? Agora o né Virou Won't he? It's cold Isn't it? You know him Don't you? He will come Won't he? Uma coisa que você com certeza já percebeu As frases, as minhas afirmações estão na afirmativa E vocês já perceberam que o né foi pro negativo Certo? Correto Mas o que que foi pro negativo? O verbo auxiliar A aula passada a gente já trabalhou uma estrutura que usa bastante o verbo auxiliar E aí a gente tá vendo mais uma Ou seja, o verbo auxiliar é importante sim Por que que ele existe eu não sei Se você está com dificuldade nos verbos auxiliares É bom estudar, é bom retomar as aulas do básico O simple present, simple past, future e as do verb to be Todas essas de tempo verbal pra você mandar bem nos auxiliares Então, o auxiliar foi pra negativo, olha só It is cold Is virou isn't You know him, don't you? Porque no tá no simple present He will come Will, auxiliar de futuro Aí o né virou o won't Então é bem simples A regra desse né Que em inglês a gente chama de tag questions Essa perguntinha que vai no final da afirmação Ela vai seguir essa estrutura É o auxiliar no... À vez, no contrário do que tá lá na frase Então se é positivo aqui vai negativo E depois vem o pronome Vem o pronome sujeito que a gente já viu também lá no básico Então Isn't it? Don't you? E Will he? No começo da aula eu coloco canteca lá no buscário Ótima Das Pussycat Dolls Don't you? Don't you na verdade é o don't you? E é uma tag question Se for na negativa It hasn't rained It hasn't rained Não choveu Agora aí O meu auxiliar é o has Que é o auxiliar have, has Do present perfect Então It hasn't rained Hasn't Não choveu Né? It hasn't rained They didn't leave Did they? They didn't leave Did they? Eles não foram embora Eles não saíram Né? They didn't You know? Did Did they Agora eu vou colocar algumas outras frases Que tem um... Um tag question Não que ele não siga a regra Ele segue Ele fica um pouquinho diferente E a gente vai explicar o porquê Nessa confusãozinha aí Em algumas frases especiais Se alguém disser Awful day Isn't it? Ué, cadê o verbo? Tá implícito Tá um dia horroroso Tá, né? Awful day Isn't it? Não necessariamente você precisa usar o verbo nessa expressão Take care Won't you? Take care Won't you? Won't you? O tag question pras frases do imperativo é sempre o will Ah... Por exemplo Don't be silly Will you? Não seja bobo Vai É que pra gente não vai vir o né Aí Mas eles usariam Don't be silly Will you? Tá, então todo tag question pro imperativo Porque o imperativo não é presente Não é do Não é passado Não é did Então o tag question do imperativo é Will Ou won't Outra maneira de usar o tag question com o imperativo é Com o would Close the door Would you? Então eu estou pedindo a pessoa pra fechar a porta E estou reforçando esse pedido ali no final Would you? Até mesmo eu posso dizer I wish to leave now May I? I wish to leave now May I? Que não necessariamente é uma tag question porque ela não retoma a frase Mas ao invés de você perguntar May I leave now? Primeiro você afirma que você quer ir embora I wish to leave E aí você termina com Beleza? Tudo bem? Só que pra eles a gente vai usar o may I Você vai pedir uma permissão Então essas são as perguntas de tag question Você pode até usar pra ser um pouco Irônico Sacrástico Professor This is it, thanks a lot for watching Don't forget to share, like, comment, subscribe, follow us on facebook On our website you will find a pdf with the explanation of today's class So take care, see you soon And have a good day will you?